. 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 Carlos, Alain, Hugo Isaia Timbal vai para Edilson Cascavel Bruto meu amigo Batista, Zé Ita, Caio vai para Larri vai para Junho Cunha, Felipe Cunha meu amigo Gil enfim, vai para todos aí as vão em fração, hoje 29 do 1 de 2022 tchau e obrigado tchau